Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Lady Killer Graphic Novel Vol. 2. Deixa eu tirar aqui, ele vem dentro de uma caixinha aqui, de uma caixinha. Deixa eu tirar aqui para mostrar para vocês. Aqui está a capa da Graphic Novel. Bom, Lady Killer é um quadrinho com uma proposta bem interessante. Eu já comentei o Vol. 1 aqui e tem mais informações lá se você quiser dar uma olhada. Mas aqui é uma série que é ambientada nos anos 50. E ela tem como protagonista uma dona de casa, que leva uma vida dupla. Além de ser dona de casa, ela é uma assassina e uma das melhores assassinas. Ela é muito boa naquilo que ela faz e o que ela faz de nada bonito, para citar aí o Wolverine. Bom, para parafrasear o Wolverine. E no primeiro volume ela fazia parte de uma organização de assassinos, que se volta contra ela. Bom, qual era a ideia? A ideia lá no primeiro volume, que permanece aqui, era pegar uma situação exagerada, bem exagerada, no absurdo, né? E elaborar nesse primeiro volume alguns temas, como assédio, olhar pejorativo para a mulher no trabalho. E também pegava a tensão entre essas duas vidas que mostram, assim, forte contradição. Pois bem, ao fim do primeiro volume, há uma ruptura com a organização da qual ela fazia parte. Nesse segundo volume, a protagonista muda de cidade e ela está trabalhando como freelancer e enfrentando os desafios da situação. Repara, em termos de metáfora, acaba servindo para outras questões. E ela começa a ser ajudada por alguém que trabalhou com ela no passado. Esse alguém possui segredos. E esses segredos não são muito bons, não são muito bonitos. Uma coisa que eu achei bacana nesse segundo volume é que a vida de assassina afeta a vida familiar da protagonista. E não apenas essa dinâmica que o primeiro volume buscou trabalhar e trabalhou muito bem, da casa-trabalho, das tensões que... O estar nesses dois ambientes para uma mulher, a questão da dupla jornada, essa expressão que eu estava querendo lembrar, a questão da dupla jornada afeta. Não, não é só isso. Aqui não é o fato dessa dinâmica casa-trabalho. Não é isso. Aqui é o fato dela ser uma assassina que afeta a vida dela. Bom, o fato dela ser assassina se volta contra a família dela. Por quê? Há certas coisas que não há como compartimentar. Não tem como compartimentar. Tipo, sai matando pessoas, assassina de aluguel, e agora, na vida privada, isso não afeta. Esse quadrinho parece explorar esse tipo de coisa. Claro que numa dinâmica de ação, desenfreada, de uma coisa sem grandes pretensões. Mas isso é explorado aqui. Por exemplo, uma pergunta que se coloca aqui, a pergunta é, será que os amigos, perdão, os amigos não, será que os filhos e o marido a conhecem de verdade? Ou conhecem apenas uma personagem? Será que ela é, por inteiro, em algum dos dois ambientes, seja como assassina, seja como dona de casa? A personagem que parece melhor conhecê-la é alguém com quem ela se dá bem. É a própria sogra, que inclusive aparece aqui nesse desenho que eu mostrei. Cara, é um quadrinho, assim, bem legal com algumas coisas assim. É claro, não vá pegar isso aqui esperando altas reflexões. Não, não é isso, né? Isso aqui é regado a sangue, né? Isso aqui é regado a sangue. O primeiro volume, acho que até mais do que esse segundo. Acho que até mais, assim. É uma trama que o foco é a ação, mas essas questões aparecem, assim. E eu elogiei o primeiro volume, elogiei, principalmente, o figurino. Eu elogio mais uma vez, eu continuo elogiando, né? Com certeza isso se deve à pesquisa, né? As formas, principalmente, das mulheres se vestirem, dos homens também, mas nas mulheres isso fica um pouco mais óbvio, né? Esse figurino realmente mostrando a época que a coisa é feita, né? Essas roupas que mostram essa mulher dona de casa da década de 50, assim, né? Pelo menos no estereótipo que a TV nos deu, né? Bom, siga elogiando. Isso é muito bem feito, assim. Isso é muito bem feito. O final desse segundo volume, ele é mais aberto do que o do primeiro. Ele deixa mais claro que teremos uma continuação, assim. Um dos pontos que eu mais gosto nesse Lady Killer, né? Nessa história, é a relação dela com a sogra, assim, né? Bom, a história e os desenhos são da Joel Jones e as cores são da Michele Madsen, né? Bom, nos Estados Unidos, essa série saiu pela Dark Horse. No Brasil, é publicado pela Dark Side, que tem construído aí um catálogo de quadrinhos já há alguns anos, né? Com uma proposta bem variada, né? Embora, assim, acaba tendo certo... Como é que eu vou dizer? Um certo enquadramento dentro do catálogo da editora, que é pra terror, coisas assim. Mas, mesmo assim, a partir disso, um olhar mais... Um catálogo de quadrinhos variado, né? Lady Killer tá aí entre eles, assim. Enfim, né? Um quadrinho bacana, que a gente consegue consumir, assim, de maneira mais rápida, né? Assim, mas, ao mesmo tempo, quem levanta questões que fazem a gente pensar, né? Que dá pra pensar. E, com certeza, acredito que essa seja... Bom, pelo menos eu acho, né? Falei com certeza que esse seja o objetivo aí da Joel Jones com a obra, né? Cara, esse contraste entre essa roupa... Essas roupas, ela dona de casa da década de 50 e a coisa mais da violência é muito bacana, né? O ponto de vista, assim, gráfico, vamos colocar, os desenhos, cara, são ótimos. Eu acabo comentando menos os desenhos do que o roteiro. Até porque eu me sinto com menos ferramentas pra comentar desenhos. Já falei isso aqui no canal. Mas, cara, a experiência visual disso aqui é muito bacana, né? É um quadrinho muito bem feito. A Joel Jones mandou muito bem nos desenhos, né? Mandou muito bem nos desenhos. Enfim, é isso, né? É esse aqui que é o meu olhar. Se você... Uma coisa que eu acho que... Inclusive, eu corri esse risco no primeiro, né? É ir, caraca, esperando uma história realmente hiper-mega elaborada. Não é. Não é. As reflexões que vêm, né? Elas vêm dentro da simplicidade que o quadrinho tem, né? Que o quadrinho tem. Mas é muito bem, como eu costumo repetir aqui, né? É muito percebida naquilo que se propõe. Bom, acho que ficou um pouco... Acho que ficou um pouco... Como é que eu vou dizer? Perdido esse final. Mas isso aconteceu o seguinte, né? Porque eu me aventurei fora do roteiro. Eu segui o roteiro, mas algumas reflexões vieram aqui na minha cabeça enquanto eu falava. Então, peço desculpa se saiu um pouquinho menos amarrado que os outros vídeos. Mas, quadrinho bacana. Parando, então, por aqui. Acho que eu já falei demais. Já fugi demais do roteiro. Mas é isso, minha gente. Gostou do vídeo? Dá o teu joinha. Acho ele legal. Compartilha. Mostra pra outros. Se você já chegado no canal através desse vídeo, se inscreve. Tem vídeo sobre quadrinhos todos os dias por aqui. E com frequência, mais de um vídeo. Além disso, já falei pra você curtir, pra você... Comenta, é claro, né? Se você gostou... Leu Lady Killer? Leu o primeiro volume? Leu o segundo volume? Gostou? O que você acha, né? Esse aqui é um quadrinho que, na sua simplicidade, ele possibilita leituras e conversas. Seria muito legal ver seus comentários aí, né? Bom, o último aviso é o link da Amazon, que está na descrição de todos os meus vídeos. Caso você vá fazer uma compra nessa loja, se você entrar através desse link, isso ajuda o canal a se manter, né? O que me permite fazer cada vez mais, espero eu, melhores vídeos pra galera, né? O link tá aí na descrição. Vai estar na descrição também, não só o link geral da Amazon, mas o link também pra Lady Killer, caso alguém tenha interesse aí no quadrinho, né? Também vou deixar o link pros outros quadrinhos de Dark Side. Mas é isso, minha gente. Minha garganta tá ficando seca, eu vou parando por aqui. Um abração e até o próximo vídeo.